Bom dia, bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo joia. Gente, estou passando por muitas provações aqui, esse último mês. Muito barulho aqui onde eu estou, porque a gente está embaixo, no térreo, ou a parte de cima aqui, muito barulho, muito barulho o dia inteiro. Então, desculpa vocês aí, se vocês ouviram algo aí no background, mas eu tenho que gravar esse vídeo hoje, porque senão vocês não terão vídeos enquanto eu viajo. Bom, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Está chegando agora, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, que é muito importante para a gente, seu comentário, tá? Coloca a câmera do seu celular no QR Code, que está aparecendo aí na telinha, para você me seguir em todas as redes sociais. Segue lá, arroba daniguelandos. Gente, agora que eu vi que eu estou de lilás e unha lilás, meu Deus, acho que lilás está sendo a minha cor favorita no momento. Bom, então vai lá, coloca a câmera do seu celular no QR Code, que vai aparecer aí na telinha, tá bom? Me segue lá no Instagram, gente, segue lá, porque esse vídeo vai sair segunda-feira, né? Quarta-feira estou viajando, tá? E estou indo para a Arábia Saudita. Sim, gente, estou indo para a Arábia Saudita, eu e o Marcos. E vou estar gravando tudo para vocês lá, mostrando aqui no Instagram. É um país que abriu há pouco tempo para o turismo. Ele abriu em 2020, mas aí logo depois tivemos, né, aquela coisa no mundo inteiro. Então, agora que eles estão começando a receber turistas lá, eu não vi ainda brasileiros vlogando, né, eu sigo vários canais de viagem, eu já vi alguns gringos vlogando lá na Arábia Saudita, mas não vi brasileiros. Então, vamos lá conhecer esse país, como é ser mulher na Arábia Saudita, assim, gente, porque vocês sabem que lá tem um problema grande, as mulheres não podiam nem dirigir lá antigamente. Elas começaram a dirigir, acho que em 2019, que elas puderam começar a dirigir. Então, eu quero estar mostrando aí, sentindo na pele. Lógico que eu, com olhos de turista, né, eu não moro lá, então acredito que as coisas para mim, óbvio, serão mais fáceis, mas vou estar mostrando tudo lá. Vamos ficar quase duas semanas, vamos viajar muito pela Arábia Saudita, vou para várias cidades lá. Então, acompanha a gente, segue lá no Instagram, o Badalindelanos, para vocês não perderem nada dessa viagem. E eu vou também gravar para o YouTube, porque eu adoro gravar minhas viagens e guardar, né? Mas vamos lá a história de hoje, que eu fiquei assim, gente, com esse título. Fui abandonada no altar, né? Ele me abandonou no altar. Ah, eu pensei, será que foi no altar mesmo ou foi um dia antes do casamento? Mas, parece que foi no altar mesmo. Gente, poxa! Vamos lá ler a história dela primeiro. Oi, Dani, me chamo Alice, tenho 27 anos, adoro o seu canal. Já faz um tempinho que te acompanho e agora resolvi contar um pouco do que aconteceu comigo há uns anos atrás. Nasci em uma família de classe média típica de boa parte da população brasileira. Tanto que meu pai, quanto a minha mãe, trabalham desde a adolescência. Sou a filha do meio, tenho um irmão mais novo e uma irmã mais velha do que eu. Hoje ela tem 31 anos e meu irmão 23. Sempre fomos uma família bastante unida e animada. Meu pai é uma pessoa bastante popular entre os amigos. Quando ele está de folga do trabalho, nos finais de semana, ele adora estar entre amigos. Ele é daqueles senhores que tem lugar cativo nos botiquins, sabe? Ele adora participar de roda de samba nos finais de semana, fazer um churrasquinho. Ele é um autêntico boêmio nas horas livres. Já minha mãe é uma pessoa calma e tranquila. Ela acompanha meu pai em algumas dessas farras dele no final de semana. Mas, no geral, ela é uma pessoa mais caseira e mais família. Ela sempre gostou de ir pra casa das minhas tias, diferente das minhas tias nas folgas. Ou receber a família em casa, apesar do jeito diferente, os dois se dão super bem. Então, a mãe caseira e o pai aí, né? Boêmio. Já meus irmãos puxaram mais a minha mãe. São pessoas calmas, centradas. Minha irmã já é casada há alguns anos. Puxou muito a minha mãe, pois ela gosta muito de ficar reclusa em casa. Ela nunca foi de ficar saindo pra baladas. Tanto que o marido dela foi o único namorado que ela teve, sério. Eu já puxei mais meu pai. Sou muito extrovertida, imediatista. Sempre gostei de curtir baladas, desde muito cedo. Comecei a dar meus primeiros beijinhos na boca. Claro que no início eu fazia isso escondido dos meus pais. Pois com 12 anos de idade, eu já estava beijando na boca. E para meus pais, eu ainda era aquela menininha que só gostava de brincar de boneca. Dani, mesmo começando a beijar na boca muito cedo, eu só fui ter coragem de transar com meu namorado, Pablo. Que é o personagem principal desse central, né? Dessa história, que é a principal da nossa Alice, né? Quando ela tinha 17 anos. Bom, eu conheci Pablo numa balada. Essa época eu estava saindo quase todos os finais de semana com as minhas amigas. E um domingo chuvoso, eu já estava de pijama dentro de casa, quando duas amigas me chamaram para ir num pagode. Eu estava completamente desanimada de sair daquele dia. Foi um dia que choveu o dia inteiro e a melhor coisa que tinha para fazer realmente era ficar em casa. Porém, de tanto elas insistirem, acabei indo com elas nesse pagode. E lá conheci Pablo. Assim que eu vi Pablo pela primeira vez, eu já tomei um choque, só na troca de olhares. Ele já mexeu com toda a minha estrutura. E algo me dizia que aquele cara que estava ali na minha frente, iria fazer parte da minha história. Obviamente, eu não sabia que seria de uma forma tão negativa. Daí assim que começamos a trocar olhares, Pablo veio conversar comigo. Nos apresentamos um ao outro. Pablo me falou que tinha 21 anos e que trabalhava como salva-vidas em uma praia. Falei um pouco de mim para ele e em pouco tempo a gente já estava se beijando. Curtimos o pagode juntos até o final. Quando acabou o pagode, ele se ofereceu para me levar até em casa. Agradeci, mas falei que não seria possível, pois como eu tinha ido com as minhas amigas, eu iria voltar com elas. Mas falei com ele que se ele quisesse me passar do telefone, a gente marcaria algo um outro dia. E assim foi feito. Trocamos o telefone e no outro dia eu tomei a iniciativa de ligar para ele. Quando ele atendeu, ele foi super amoroso, falou que tinha pensado em mim a noite toda, que estava pensando em me ligar. Mas que estava um pouco, com um pouco de vergonha. Então, marcamos o encontro no dia seguinte e combinamos de nos encontrar num shopping depois da minha aula. Aquele dia eu praticamente não dormi de tão ansiosa que eu fiquei. Como eu não queria falar nada com meus pais ainda, né, sobre o Pablo, até porque só tinha um dia que a gente se conhecia, eu falei com a minha mãe que eu iria almoçar com as meninas da sala no shopping e depois iríamos fazer um trabalho de grupo. Gente, trabalho de grupo sempre foi desculpa, né? Da minha época eu também sempre tinha um trabalho de grupo. No dia do nosso encontro no shopping, acordei super ansiosa e sequer consegui prestar atenção na aula direito. Conversei com algumas amigas e contei que eu iria encontrar um cara que eu tinha conhecido. E caso a minha mãe perguntasse, era para elas confirmarem que a gente tinha ido fazer um trabalho de grupo. Assim que cheguei no shopping, Pablo já estava num lugar marcado. Ele estava lindo, com uma camisa regata que deixava exposto seus músculos. E assim que me aproximei dele, ele me deu um beijo daqueles de deixar qualquer Alice sem fôlego. Começamos a passear pelo shopping de mãos dadas. Eu trancando de medo de encontrar algum amigo do meu pai ou dos meus irmãos. Só que eu não queria demonstrar para Pablo esse lado meu imaturo, afinal ele tinha 21 anos e eu tinha 17. Na hora que a gente foi almoçar, ele perguntou o que eu queria comer. Falei que por mim o McDonald's estava ótimo. Mas, Dani, na verdade, nesse dia eu peguei umas moedinhas no meu cofrinho e troquei na cantina, pois minha mãe estava sem dinheiro para me dar. E eu não queria ir para o encontro sem dinheiro, né? Sei lá, pelo menos eu tinha que ter um dinheiro para pagar um Big Mac. Pablo então me acompanhou até o McDonald's, e para minha surpresa na hora de pedir o lanche, ele disse que não comia sanduíches e que ia comer num restaurante, que tinha umas saladas prontas. Mas mesmo assim fez questão de pagar meu lanche, fiquei super sem graça. Mas aceitei, fiquei ainda mais sem graça na hora que ele começou a comer um pote de salada enquanto eu devorava um Big Mac. Então, desde o início, meu pai começou a implicar com o jeitão de Pablo, mas tentou não impedir o nosso namoro, até porque eu já estava prestes a completar 18 anos. O primeiro ano de namoro foi um período relativamente tranquilo, a gente tinha algumas discussões, coisas de casal, mas nada que abalasse o nosso relacionamento. Já no segundo ano de namoro, eu comecei a ter alguns problemas com o Pablo. Ele começou a sair muito com os amigos e começou a me deixar mais de lado. Marcava comigo algumas coisas, desmarcava em cima da hora. Outras vezes combinava algo comigo e furava sem dar satisfação. No outro dia, via com umas desculpas mirabolantes, que eu acabava acreditando. E isso foi causando uma instabilidade no nosso relacionamento. Amigas, meu pai sempre conversava comigo para que eu curtisse mais a vida, que eu ficasse menos presa a Pablo, que eu era muito nova para namorar sério, que Pablo era um cara que gostava de viver solto e uma hora eu ia acabar sofrendo por conta do jeitão dele. Mas eu sempre relevava as coisas que meu pai falava e achava que meu pai estava exagerando. Quando completamos três anos de namoro, o Pablo simplesmente sumiu na véspera do carnaval sem sequer me dar uma satisfação. Fiquei revoltada com a atitude dele. Ele simplesmente desligou o telefone e não me deu notícias. A gente tinha combinado de passar o carnaval em um sítio de uns amigos do meu pai. Na véspera da viagem, ele simplesmente desapareceu. A minha sogra, ainda por cima, cobertou ele e falou que também não sabia dele. Mas depois eu descobri que ela tinha ciência de onde ele estava e acabei rompendo minhas relações com ela por um bom tempo. Já Pablo apareceu somente depois do carnaval falando que tinha resolvido de última hora ir para o retiro da igreja. Ah, Santo Pablo. Que ele precisava pensar sobre a nossa relação. Falei com ele que ele não tinha o que pensar que por mim nossa relação estava acabada. E realmente, depois que Pablo aprontou comigo no carnaval, eu decidi dar um ponto final. Só que Dani tinha um problema nisso tudo. Eu era loucamente apaixonada por Pablo. E com o tempo, eu não resisti às tentativas dele de reetar o namoro. Acabei cedendo e ficando noiva. Logo que eu voltei para ele, os meus pais ficaram indignados. Mas com o tempo, os meus pais foram aceitando, pois Pablo parecia estar bem mudado. Ele já não furava mais os compromissos comigo. Estava sempre lá em casa nos finais de semana e aos poucos ele foi até ficando mais próximo do meu pai. Nesse período também fiz as pazes com a minha sogra e ela oferecia um quarto da casa dela para que a gente morasse. Assim que a gente casasse. Como eu estava cega de amor por Pablo, eu aceitei a oferta e começamos a nos organizar para o nosso casamento. Marcamos uma data na igreja e começamos os preparativos. A princípio, a gente não pensava em fazer nenhuma recepção. Só que meu pai não aceitou a ideia de a gente não fazer nada e colocou a maior pilha para que a gente fizesse. Pelo menos uma festa para 150 pessoas. Pablo ainda tentou convencer meu pai de que não precisava, mas meu pai foi redutivo e falou que a festa seria por conta dele. Ele alugou o salão da associação do nosso bairro e ficou em frente à organização da festa. Como a situação financeira lá em casa também não era das melhores, meu pai e minha mãe são funcionários públicos, então eles pegaram um empréstimo consignado para arcar com as despesas da recepção. Já o vestido de noiva, eu dividi em várias prestações do meu cartão, que comprometeu boa parte do meu salário. Porém, eu tinha a promessa do Pablo de me ajudar a pagar as faturas futuramente. Chegando perto da data do casamento, eu já comecei a notar Pablo um pouco mais distante, um pouco desanimado. E comecei a confrontar a ele qual era o motivo daquilo. Ele dizia que era ansiedade, estresse, preocupação, mas que ele estava muito feliz com o nosso casamento. Quando chegou na véspera do casamento, alguns parentes meus de outro estado já tinham chegado para se hospedar na minha casa. Meu pai fez um churrasco para recepcionar nossos familiares. Nesse dia, tudo estava certo para Pablo ir lá em casa conhecer o pessoal da minha família, que ele não conhecia. A maioria ele morava fora. Só que na hora do churrasco, Pablo me ligou e falou que estava com muita dor de cabeça e que ele não conseguiria ir nessa hora. E aquilo me ligou um sinal de alerta. Mas, ao mesmo tempo, já achei que eu estava ficando paranoica e que realmente Pablo não estava bem, que eu estava problematizando as coisas. No dia do casamento, eu e Pablo já tínhamos combinado que a gente não iria se ver. Porém, Pablo tinha combinado com meu pai de ajudar ele a abastecer o freezer e a cuidar dos últimos detalhes da festa. Porém, Pablo também não apareceu. Mandou uma mensagem para o meu pai, disse que estava passando muito mal e meu pai até se propôs a levar ele no médico. Mas ele falou ao meu pai que não precisava, que ele achava que era nervosíssimo por conta do casamento. Meu pai levou aquilo de boa, porém, meu pai não me falou nada no decorrer do dia que Pablo não tinha aparecido para ajudá-lo. Quando chegou depois do almoço, eu fui para o salão com a minha mãe, com a minha irmã e com algumas tias para começar os preparativos do casamento. Durante o tempo que a gente ficou no salão, eu percebi que os semblantes da minha mãe e da minha irmã estavam diferentes. Elas não estavam com os semblantes de quem iria casar uma filha. E sim, elas estavam preocupadas. Perguntei o que estava acontecendo, elas disseram que era ansiedade e eu acabei acreditando. Gente, não adianta, a gente tem o sexto sentido, né? Nossa! Eu tenho o sexto sentido, assim, muito aguçado, muito aguçado também. Eu percebo as coisas no ar. Os meus filhos, pela voz deles, eu já sei que está acontecendo alguma coisa. Quando já estava bem próximo do horário de eu ir para a igreja, eu notei que o clima entre os meus pais estava tenso. Perguntei o que realmente estava acontecendo. Mais uma vez, inventaram uma história e falaram que eles estavam tendo problemas com a floricultura que foi contratada para decorar a igreja. Mas mandaram eu ficar tranquila que tudo estava se resolvendo, só que avisaram que a cerimônia ia atrasar um pouquinho, que eles, inclusive, já tinham conversado na igreja. E, mais uma vez, acreditei. Quando eu estava chegando na hora de sair para a igreja, meu pai estava com uma pilha de nervos. Eu comecei a ficar estressada e falei que eu queria ir logo para a igreja. Meu pai ainda tentou me segurar em casa mais um pouco. Porém, eu comecei a insistir, e fiquei nervosa e fomos para a porta da igreja conforme eu queria. Quando chegamos na porta da igreja, eu fiquei dentro do carro. Mas comecei a notar que um movimento estranho. Não era só a minha família, não. Também entre os convidados. Comecei a ficar agoniada. Nessa hora, meu pai já tinha descido do carro e tinha me deixado com a minha irmã. Implorei para ela me falar o que estava acontecendo. Ela insistia dizer que estava tudo certo. Falei para ele me emprestar o celular. Falei para ela me emprestar o celular dela que eu queria ligar para a Pabllo, pois o meu celular não estava dentro do carro. Ela pediu para eu não ligasse. Comecei a gritar com ela e pedi para ela me dar o celular e ela acabou me dando. Quando liguei o telefone dele, estava desligado. E ela me convenceu que assim como eu, Pabllo também devia estar sem celular. Pedi ela então para entrar na igreja e chamar Pabllo. Mas ela falou que isso ela não poderia fazer porque a tradição dizia que era azar o noivo ver a noiva antes do casamento. Enfim, eles estavam me blindando de todas as formas para não saber o que estava acontecendo. Depois de 30 minutos dessa agonia, meu pai e minha mãe foram para o carro e falaram que precisavam conversar comigo. Falei para eles falarem logo, pois eu não aguentava mais aquela angústia. Era um clima estranho. Meu pai teve a incumbência de falar que Pabllo não tinha aparecido na igreja. E que ninguém tinha conseguido falar com ele desde as duas da tarde. Que ele tinha ficado se arrumar na casa de Léo, um amigo dele. Porém, Pabllo não apareceu. E quando a mãe dele chegou do salão, viu que o terno que ele usaria no casamento estava em casa. sentiu também falta de algumas roupas de Pabllo no armário. O que tudo indica que Pabllo desistiu do casamento. Nessa hora, gente, eu fiquei atônita. Não. Eu estou desse jeito, amiga. Meu Deus. Eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu espermeava, se eu descia do carro, se eu queria ir lá tirar a satisfação com a família do Pabllo. Porém, assim que eu consegui refletir sobre a bomba que meu pai tinha acabado de me contar, eu pedi para o meu pai sair da porta da igreja pois eu não aguentava mais olhar, ver o olhar, né, de pena das pessoas olhando para mim dentro daquele carro de noiva arrumada, pronta para casar, gente. Meu pai, então, me perguntou para onde eu queria ir e eu falei que eu queria sumir, que ele poderia me deixar numa estrada, que eu queria desaparecer. Minha mãe, então, desceu do carro para avisar os convidados que realmente não teria mais casamento. Eu, meu pai e minha irmã fomos embora da porta da igreja. Meu pai, então, falou que voltaríamos para casa, mas eu comecei a gritar falando que eu não voltaria para casa pois eu não queria ver a cara de ninguém. Afinal, tinha um monte de gente hospedada lá em casa. Minha irmã, então, propôs eu ir para um hotel onde eu passaria a minha noite de núpcias, mas falei para ela que não, pois eu não queria nada que me lembrasse Pabllo. Decidimos, então, ir para um outro hotel. Eu ficaria lá com a minha irmã até segunda-feira, pois na segunda cedo minha irmã iria voltar para a cidade que ela estava morando com o marido. Assim que meu pai me deixou no hotel com a minha irmã, minha ficha caiu. Eu chorava, gente, de soluçar. Minha irmã ficou apavorada e começou a insistir para que eu fosse para um médico, pois eu tinha que me acalmar. Dani, eu estava com muita raiva, muita vergonha, muita pena dos meus pais. Eles tinham se endividados todo para bancar aquele casamento. Eu estava preocupada com meus parentes que vieram de fora, que tiveram gastos na viagem. Eu estava preocupada com os inúmeros presentes que eu tinha recebido. Eu estava arrasada. Pabllo tinha acabado de fazer uma grande sacanagem comigo. No domingo, quando eu estava mais calma, porém extremamente envergonhada ainda, meus pais foram no hotel e conversaram comigo. Falaram que meu chefe, que estava na cerimônia, me liberou por 15 dias do trabalho para que eu pudesse me recompor. Nessa hora, eu decidi que eu iria com minha irmã para a cidade dela ficar 15 dias lá, pois eu não queria ver a cara de ninguém conhecido. Na segunda-feira, meu pai e minha mãe foram no hotel se despedir de mim. Meu pai falou que iria atrás de Pabllo, pois o que ele tinha feito não tinha perdão. Falei para meu pai não fazer nenhuma besteira, pois Pabllo já tinha acabado com a minha vida e eu não queria que acabasse com a dele também. E mais uma vez, eu chorei. Esses 15 dias que eu passei na casa da minha irmã acabaram se tornando um ano e meio. Meu chefe fez um acordo comigo, me demitiu e eu decidi continuar lá. Passei semanas sem ter coragem de falar com várias pessoas que tinham ido no meu casamento. Minha mãe ficou com a incumbência de devolver os presentes. A maioria nem aceitou que devolvesse. Meu pai, depois de dois meses escorrendo atrás de Pabllo e da família, recebeu o valor integral do empréstimo que ele tinha feito. A mãe de Pabllo conseguiu um dinheiro emprestado e pagou meu pai. Pabllo ficou sumido por meses, até que um dia teve a audácia de me ligar para se desculpar. Xinguei ele de todos os nomes e desliguei o telefone na cara dele, deixando claro que, para ele, que ele nunca mais aparecesse na minha frente, pois era risco de eu cometer uma loucura. Dani, depois desse tempo na casa da minha irmã, retornei para a minha cidade, voltei a trabalhar na empresa que eu trabalhei antes. Meu chefe foi um anjo na minha vida. Demorei três anos para dar um beijo novamente e, aos poucos, fui retomando a minha vida. Hoje, graças a Deus por tudo que aconteceu, pois se Pabllo tivesse tido coragem, se ele teve coragem de fazer do que ele fez comigo no dia do casamento, imagina o que ele não faria comigo depois de casado. Acho que tudo na vida tem um propósito e, na hora da dor, a gente não consegue enxergar isso. Mas, hoje, eu agradeço por ter me livrado de alguém tão filha e tão covarde como ele. Ele não teve coragem sequer de terminar comigo. Ele me deixou exposta na frente de todas as pessoas que eu conhecia. Ele não teve a decência, a consideração nenhuma comigo e eu jamais perdoaria ele. finalizo por aqui, Dani, mas sem antes dizer para as Alices que estão noivas, que fiquem sempre atentas. Qualquer sinal de estabilidade dos noivos, conversem com eles. Sinceramente, não existe humilhação maior do que a humilhação que eu passei. Alice, mulher, tô chocada com a sua história. Que sacanagem, cara. Que sacanagem, sério. eu acho assim, que custava, né? Falar, cara, dizem que casamento se acaba até na porta da igreja, né? Mas eu acho isso muito pejorativo na porta da igreja, né? Já tivemos aqui meninas que acabaram o casamento, assim, dias antes, semanas antes, mas eu acho que na porta da igreja você é a primeira mesmo. porque, cara, é muita sacanagem a pessoa sabendo que você tá lá se arrumando. Querendo ou não, é um dia que a mulher sonha, né? Festa de 15 anos. Hoje em dia, eu nem sei, mas tem também. O mundo mudou muito. Eu não tô nem conseguindo evoluir com essa mudança. Sério, eu tento, mas, assim, às vezes eu acho que o mundo tá tão mudado que eu não tô conseguindo nem chegar perto dessa evolução. Então, vão lá com meus pensamentos ainda lá dos anos 80, 80, né? Que era o quê? Nossa, ter uma festa de 15 anos era um sonho, né? Que eu também não tive esse sonho, já falei pra vocês, não era algo que eu queria. E casar, entrar na igreja de noiva, né? Eu fui muitos casamentos na minha vida, mas nunca me casei na igreja também. Falei com o Marcos que pode ser que eu queira realizar esse sonho. Mas, assim, gente, pra muitas pessoas é um sonho, né? Você se vestir de noiva, casar, aquele dia tão importante que você ali a atração principal, né? Todo mundo indo ali te prestigiar. Puts, e o cara não aparecer, não te dá uma satisfação. Você não saber o que é... Nossa, cara, deve ser muito difícil, Alice. Olha, eu, assim, não consigo nem mensurar a dor que você passou. Mas, como você disse, né? Que bom também que não aconteceu. Porque se realmente ele teve esse tipo, né? Esta coragem, imagina que mais ele poderia fazer com você se você estivesse se casado. Mas, assim, a atitude de Pablo é realmente... não dá pra perdoar. Não tem... não tem como te defender, Pablo. Não dá... Você pode falar aí todos os motivos do mundo. Ai, fiquei nervoso, fiquei isso, fiquei aquilo. Mas você teve inúmeros dias antes pra ir lá conversar, falar, olha... Sei lá, não dá desistir, sei lá, sumir, mas não deixar que chegasse, assim, ao ponto que chegou pra aí sim ele tomar uma decisão que já tava na cabeça dele, com certeza, né? E se era algo que ele não queria, por que deixar ela ir até o final? Não é, gente? Gente, nossa, mandem muito amor aí pra Alice. Alice, eu tô assim, ó, speechless, como diz o outro aqui. sem palavras, cara, pra... Sabe? Pra você. Mas que bom que também hoje eu acho que você tá bem, né? Você foi pra sua irmã, se recuperou, né? Não deve ter sido fácil. Eu imagino, assim, que... Eu acho que você não se casou ainda, mas eu imagino que deve ter ficado até um trauma grande, né? Na... Na sua cabeça, né? Já pensou? Gente, o cara não apareceu. Ela estava na porta da igreja. Não é que o cara terminou um dia antes. Não. Ela estava pronta, de noiva, na porta da igreja, né? E, simplesmente, o cara não foi. É, mas que bom que a família de Pablo também pagou esse prejuízo. Eu sei que o prejuízo emocional não tem preço, né? mas pelo menos o prejuízo financeiro aí pagaram ao seu pai porque além da questão emocional tem a questão financeira também, né, gente? Não vamos esquecer disso. Mas, Alice, olha, muito amor aí na sua vida, muito amor aí no seu coração. Fica bem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.